PRA TODOS GÁS QUE EU NÃO CONFUNDI LUCARES Rap não é rap man, tu não és um rapper man és um swagger Fuck o teu swagger, o teu swagger, o teu snap, o teu snap Tu só curtes, com esse calefa tu não curtes rena Calça larga, longa data, moda vem, moda vai, mas a minha continua Estilo gueiro que é da rua, tu és boy da YOLO, shit so homo Tenta lá ser real, but that shit you don't know You gotta sleep, I gotta go, tenho chit, you want some more Senna tá crazy, tá dope, Tiffo, ricky, lucky, note Dupla que desmonta a tenda, queres culpar, 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 culpar Temba, nunca lucido e o quentel, eu ser puça impossível Sou ruim, tu és só mel, sou caim, tu és a bel Branco, marfim, tu papel, culpar, culpar e hakim, tu a del Fuck o teu swagger, o teu swagger, o teu snap, o teu snap Tu só curtes, com esse calefa tu não curtes rena Calça larga, longa data, moda vem, moda vai, mas a minha continua Estilo gay ou que é da rua? Estilo gay ou que é da rua? Fuck o teu suégo, o teu suégo, o teu snap, o teu snap Tu só curtis, nisso califa tu não curtis, rap Calça larga, longa data, moda vem, moda vai, mas a minha continua Estilo gay ou que é da sua? Vos na cara apanhaste, drogas quantas já levaste Calma que essa moda passa, isso é só uma gasta farsa Thugs, pouco tempo em casa, drugs no bolso da calça Peeps, mas é só gente falsa, paquitos só vendemos salsa A vossa raça irrita, pirraça, com massa e guita anda na passa O papá ainda não sabe, isso é tudo à escondida As letras que o menino sente, é tudo Justin Bieber Pus o dedo na ferida, então má nega faz a sina Passa acima, assassina essa shit, isso não ensina O gaj alucina com um bom contrato e um bom clip Bitches abanar o rabo e ele achar que é VIP Tu num make és mentiroso, yeah, nunca foste na street Tenho o Tupac e outros bandidos como ídolo Tu só tiveste em contacto com o chocapicho do ledo Caga nisso, mô nega, e fuck o teu swag Explicar é desperdício, só quem viveu é que percebe Fuck o teu swag, o teu swag, o teu snap, o teu snap Tu só curtes, nisso califa, tu num curtes, rap Calça larga, longa data, moda vem, moda vai Mas a minha continua, estilo gay ou quieta rua Oh, estilo gay ou quieta rua Fuck o teu swag, o teu swag, o teu snap, o teu snap Tu só curtes, nisso califa, tu num curtes, rap Calça larga, longa data, moda vem, moda vai Mas a minha continua, estilo gay ou quieta rua Calça larga, longa data, moda vai 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 Calça larga, longa data, moda vai